Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A viola ganhou maior projeção e destaque nas mãos de um dos maiores artistas da nossa música. Mineiro de Monte Azul, distrito de Montes Claros, o criador e rei do pagode, José Dias Nunes. Nascido em 13 de dezembro de 1934, mais conhecido como Tião Carreiro. Compôs seus maiores sucessos com o parceiro Antônio Henrique de Lima, o popular Pardinho. Comitiva, sempre sertanejo. Mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo os sinais. Metade da mocidade estão virando marginais. É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás. Pobre pai e pobre mãe, morrendo de trabalhar, deixou coro no serviço pra fazer filho estudar. Comprar carro, a prestação, para o filho passear. Os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar. O filho parece rei, filha parece rainha, eles que mandam na casa e ninguém tira farinha. Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha. O pai é um zelo à esquerda, é um trem fora da linha. Cantando agora eu falo, terreiro que não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Pra ver a filha formada, um grande amigo meu, o pão que o diabo amassou, o pobre homem comeu. Quando a filha se formou, foi só desgosto que deu. Ela disse assim pro pai, quem vai embora sou eu. Pobre pai banhado em pranto, o seu desgosto foi tanto que o pobre velho morreu. Meu mestre é Deus das alturas, o mundo é meu colégio. Eu sei criticar cantando, Deus me deu o privilégio. Mato a cobra e mostro o pau, eu mato e não apedrejo. Dragão de sete cabeças, também mato e não alejo. Estamos no fim do respeito, mundo velho não tem jeito. A vaca já foi pro brejo. 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 Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, De longe eu avistava a figura de um menino, Que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo, Toque o berrante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, Eu jogava uma moeda, ele saia pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando, Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. No caminho desta vida, muito espinho encontrei, Mas nenhum calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, Vendo a bordeira fechada, o menino não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho, beira-chão, Vi uma mulher chorando, que sabe qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão, Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Lá para as bandas de ouro fino, levando o gado selvagem, Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem, O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem, Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai, Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais, Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás, Neste pedaço de chão, berrante eu não toco mais. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta, Quem fugiu de carnivete, foi topar com baioneta, Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta. Nem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta, Já tem doutor na pedreia, dando duro na marreta. A coisa tá feia, a coisa tá preta, Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Criança na mamadeira, já está fazendo careta, Até o leite das crianças, virou droga na chupeta, Já está pagando parto, até filho de profeta. Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta, Qualquer dia a bomba estoura, é só relar na escureta. A coisa tá feia, a coisa tá preta, Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Quem dava caixinha alta, já está cortando a gorjeta, Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta, Faz mudança na carroça, quem fazia na carreta. Colírio de dedo duro, é pimenta malagueta, Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta. A coisa tá feia, a coisa tá preta, Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Quem foi o rei do baralho, virou trouxa na roleta, Cavião que pegava cobra, já foge de borboleta, Se o Picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta. Deserrada de gravata, que se cuide e não se meta, Quem mamava no governo, agora secou a preta. A coisa tá feia, a coisa tá preta, Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. O que é feito, daqueles beijos, que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão, Que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas, Que me fizeste? Não se importando, que o nosso amor, Viesse a morrer. Talvez com o outro, estejas vivendo, Bem mais feliz. Dizendo ainda, Que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas, Com uma riqueza, Que eu nunca tive. E se ao meu lado, muito sofreste, O meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, Sejas feliz com o teu amado. Tens aqui, um peito magoado, Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte, Siga teus passos, Mas se tiveres algum fracasso, Crias que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, Sejas feliz com o teu amado. Tens aqui, um peito magoado, Tens aqui, um peito magoado, Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte, Siga teus passos, Mas se tiveres algum fracasso, Crias que ainda te posso ajudar. Me alembro e tenho saudade, Do tempo que vai ficando, Do tempo de boiadeiro, Que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, Vivia sempre cantando, Mês e mês cortando estrada, No meu cavalo roando. Sempre lidando com gado, Desde a idade de quinze ano, Não me esqueço de um transporte, Seiscentos boi coiabano, No meio tinha um boi preto, Por nome de soberano. Na hora da despedida, O fazendeiro foi falando, Cuidado com este boi, Que nas rampas é aliviando. Este boi é criminoso, Já me fez diversos danos, Tocamos pelas estradas, Naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, Na hora que eu fui chegando, A boiada estourou, Ai, só via gente gritando, Foi mesmo uma tirania, Na frente do soberano. No comércio da cidade, As portas foram fechando, Na rua tinha um menino, De certo estava brincando. Quando ele viu que morria, Te assustou, foi desmaiando, Coitadinho debruçou, Na frente do soberano. O soberano parou, Ai, em cima ficou bufando, Rebatendo com o chifre, Os boi que vinha passando, Naquilo o pai da criança, De longe vinha gritando. Se este boi matar meu filho, Eu mato quem vai tocando, E quando viu seu filho vivo, E o boi por ele velando, Caiu de joelho por terra, E para Deus foi implorando, Salva em meu anjo da guarda, Desse momento tirando. Quando passou a boiada, O boi foi se retirando, Veio o pai dessa criança, Me comprou o soberano, Esse boi salvou meu filho, Ninguém mata o soberano. Eu não caio do cavalo, Nem do burro e nem do gaio, Ganho dinheiro cantando, A viola é meu trabalho, No lugar onde tem seca, Eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada, E bebo bingo de orvalho, Chora viola. Não como gato por lebre, Não compro cipó por laço, Eu não durmo de butina, Não dou beijo sem abraço, Fiz um ponto lá na mata, Caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, Inimigo eu tenho dó, Chora viola. A lua é dona da noite, O sol é dono do dia, Admiro as mulheres, Que gostam de cantoria, Mata ossa, Bebo sangue, Fura terra e tiro ouro. Quem sabe aguenta saudade, Não aguenta desaforo, Chora viola. Eu ando de pé no chão, Piso por cima da brasa, Quem não gosta de viola, Que não ponho pela em casa, A viola está de nino, O cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, Brasileiro bom não é, Chora viola. Deus fez um mundo tão lindo, Só belezas que rodeia, Colocando lá no espaço, Lua nova e lua cheia. Fez o sol e a luz divina, Que o mundo inteiro clareia, No céu estrelas paradas, A lua e o sol passeia. Deus fez o mar azulado, É o castelo da sereia, Fez peixe grande e pequeno, E também fez a baleia, Fez a terra onde formei, Meu cafézal de ameia. Pachadão cheio de água, Onde meu arroz caixeia. Deus fez cachoeiras lindas, Lá na serra serpenteia, Fez papagaio que fala, Passarada que gorjeia. Tangara tanta de bando, A natureza ponteia, Para os catireiros de penas, Para os catireiros de penas, Que no galho sapateia. Mundo velho mudou tanto, Que já está entrando areia. Grande pisa nos pequenos, Coitadinho desnorteia. Quem trabalha não tem nada, Enriquece quem tapeia. Pobre não ganha demanda, Rico não vai pra cadeia. Na moral do velho mundo, Quem não presta pisoteia, Os mandamentos de Deus, Tem gente que até odeia. Igrejas estão vazias, Antigamente eram cheias, O que é ruim está aumentando, O que é bom ninguém semeia. Ó meu Deus venha na terra, Porque a coisa aqui tá feia, Mas que venha prevenido, Traga chicote e correia. Tem até mulher pelada, No lugar da santa ceia. Só Deus pode dar um fim, No que o diabo desnorteia. É hoje que a terra treme, É hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, Cheguei no som da viola. Não sei se vim pra ensinar, Ou se vim para aprender, Eu sou pimenta nos olhos, Daquele que não quer ver, Quem bateu tem que apanhar, Quem matou tem que morrer, Covarde morre gritando, O valente sem gemer. É hoje que a terra treme, É hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, Cheguei no som da viola. Sem sangue não tem churiço, Sem luta não tem vitória, É preciso muita garra, Pra subir os degraus da glória, Como farofa de areia, Dou a mão a palmatória, Se um dia haver um covarde, Que fez bonito na história. É hoje que a terra treme, É hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, Cheguei no som da viola. Coruto de cruz na testa, Vê a morte mais não corre, Vai de encontro com o fogo, Dando o bote ele morre, Homem que apanha calado, Ele pra mim não nasceu, Homem que tombou na luta, É um herói que não morreu. É hoje que a terra treme, É hoje que a pedra rola, Este é o som da minha terra, Cheguei no som da viola. Um grafino num carro de luxo, Parou em frente de um restaurante, Faz favor de trocar-me o cruzeiro, Afobado ele disse para o negociante, Me desculpe que eu não tenho troco, Mas aí tem freguês importante, O grafino foi de mesa em mesa, E por uma delas passou por diante, Por ver um preto que estava almoçando, Num traje esquisito, Num tipo de andante, Sem dizer que o tal meu cruzeiro, Ali era dinheiro pra aqueles viajantes, Negociante falou pro grafino, Esse preto eu já vi tem trocado, O grafino sorriu com desprezo, O senhor não tá vendo que é um pobre coitado, Com a roupa toda amarrotada, E um jeito de muito acanhado, Se esse cara for alguém na vida, Então eu serei presidente do estado, Desse mato aí não sai coelho, E para o senhor fico muito obrigado, Perguntar se esse preto tem troco, É deixar o caboclo muito envergonhado, Ai ai ai.. Nisso preto que ouviu a conversa, Chamou o moço com modo educado, Arrancou da goiá com pacote, com mais de umas cem for de abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado O granfino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado Disse o preto não regalhe o olho, é apenas um rastroio do que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra, é de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei há sete anos, duzentos e oitenta mil pés de cafés Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé Pancetando, montado, nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos, os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos granfino, andar cinzibino que nem coronera O granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte, onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu preto, se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido O recanto onde eu moro é uma linda passarela O cari já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um gorrinho preto, um bão de arado e bão de cela O leitinho das crianças, a vaquinha cinderela Galinhada no terreiro, o papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botinho ou de chinelo Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a corrotela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela Esse é o meu almoço, que desce seco na guela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã e nem linho, é no algodão e na franela Assim é a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela Só que lá no meu ranchinho pra mulher e os meus filhinhos Tem franguinho na panela Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei Meu cavalo ligeiro de cela As estradas que nele passei Tudo isso me vem na lembrança O tempo da infância que longe deixei Eu dançava nos fins de semana Os bailinhos do velho matão O matungo pousava no topo seguro Nas rédeas manoteando o chão As sanfonas gemia no canto Com viola, pandeira e violão Minha dama encurtava o passo Sentindo o compasso do meu coração Esse tempo já vai bem distante Tudo, tudo na vida mudou O piquete das vacas leiteiras Cobriu-se de mato e enfim se acabou Os parentes mudaram de rumo Ninguém sabe também onde estou Despedi-me numa madrugada Seguindo a estrada que Deus lhe traçou Adeus Conceição do Monte Alegre Adeus povo do bairro Cancã Adeus pousada de boiadeiros Abrigo dos peões de Ixaporã Lá reside o César Botelho Que demonstra ser meu grande fã Com saudade de todos vocês Eu volto talvez num outro amanhã Desculpe se eu não falei De outras terras que andei Lá pras bandas de Ixaporã São Mateus também Santa Ida Daquela gente querida Eu nunca vou me esquecer Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze boi pantaneiro Eu ajudei desbravar Nosso sertão brasileiro Sem vaidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pionês Veja como o destino muda a vida de um homem Uma doença malvada Minha boiada consome Só ficou um boi mestiço Que chamava-lo bisone Por ser preto igual carvão Foi que eu pus esse nome Em pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passar fome Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que havia gato de corte Pros companheiros sangrar Veja bem a nossa vida Como muda de repente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a reis inocente Mas certo dia O destino me transformou novamente O boi de cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Não contive a emoção Meus olhos encheram d'água E o pranto caiu no chão O boi me reconheceu E landeu a minha mão Sem poder salvar a vida Do boi de estimação Pedi a conta e fui embora Desisti na mesma hora Desta ingrata profissão Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo vivia judiado Mariazinha Mariazinha menina rica E o pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino Preparou pros dois Porque um do outro Ficou enamorado Maria dizia Zezinho eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser teu amado O pai de Maria Um sujeito malvado Cismou de dar fim No amor das crianças Pegou um chicote De tala bem larga Falou pro Zezinho No coro tu danças A minha filha É menina rica Está nas alturas Você não alcança Moleque atrevido Cachorro sem dono Pegue teus trapos E faça mudança Zezinho recebe Um golpe profundo E some no mundo Cheio de esperança Antes da partida Zezinho escondido Procurou Maria Falou deste jeito Existe um bom Deus Que está nas alturas Ele é bom demais Faz tudo perfeito Sou um cabuclinho De sangue nas veias Enfrento lança E quebro no peito Querida Maria Você vai ser minha Que agora em diante Meu plano está feito Se um dia eu brigarem Você se casar No altar estarei Pra ser tudo Despeito Passaram dez anos Correram depressa Maria solteira Zezinho solteiro O pai de Maria Um sujeito ambicioso Arrumou pra filha Por se endereceu Um velho Careca Feio e barrigudo Mas dono do mundo Com muito dinheiro Pobre Maria Detestava o velho Queria o Zezinho Seu amor primeiro Mas o casamento Já estava marcado Pra ser realizado No mês de janeiro Chegou o grande dia Do casamento Maria de branco Estava divina Bastante capangas E guardas armado Cercava a igreja Guardava a menina Zezinho amoitado Esperava no altar Fugiu com Maria E sumiu na sordina O Zezinho Deu um golpe de mestre Só mesmo eu contando Ninguém imagina Lá na igreja Ninguém desconfiava Que o Zezinho Estava dentro Da batina Trago na lembrança Quando era criança Quando era criança Morava na roça Gostava da troça Do monjolo Da água Da casa de tábua Quando o sol Saia invernado Eu subia Pras vaca leiteira Tocar na mangueira Fui moleque Sapeca Levado da breca Gostava da viola Ainda ia na escola Eu ia todo dia Numa égua Tordia Com 15 anos de idade Mudei pra cidade Saí da escola Ela era rapazola Deixei de estudar Fui cacheiro num bar Trinta mirrais por mês Pra servir os freguês Vendendo cachaça Durando ruaça Pra mim só foi boa Minha patroa Vivia molado Com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro Pra prender ofício Mas foi um suplício Só um quente danado Embolsando o telhado A escadeira doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era meter os peitos No duro enfrentei Não me acostumei Sou um pouco retaco Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmai Tive grande impulso Com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer modas boas Quando o povo enjoa Fazer modas dobradas E selecionadas Pras festas que for Não passa calor Evitar de beber Pra vós não perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil São José do Rio Preto Muito tempo se passou O seu Oscar Bernardino Com a boiada Ele viajou Num transporte a Mato Grosso Na comitiva levou Um filho de criação Que na lida ele ensinou No seu arreio de prata Que no rodeio ganhou O menino ia garboso O menino ia garboso No potro que ele amansou Aquele arreio de prata Era o que mais estimava Somente em dias de gala Que em Rio Preto ele usava Nesta viagem Nesta viagem Seu Oscar pros teões Recomendava Pra zelar bem Do peãozinho Que recente se formava O menino de ponteiro O berrante repicava O Itamar e o tchauzinho De perto lhe vigiava A mania do menino Seu Oscar sempre lembrava Na hora do reboliço Com a vida não contava E foi lá no Pantanal Quando ninguém se esperava Uma onça traiçoeira Numa reis ela ambulava A boiada deu um estouro Que o sertão se abalava Parecia que o mundo Nesta hora se acabava Os ares do campo virgem Cheirava chifre queimado O menino dando grito Pra tentar segurar o gado A barrigueira partiu Do cavalo foi jogado Nos cascos dos coiabanos Pelos campos foi pisado Quando a boiada passou Viram peãozinho estirado Com seu arreio de prata Com seu arreio de prata Estava morto abraçado Estava morto O seu Oscar Bernardino Sua alegria acabou Pegou arreio de prata Pro Antônio Ele falou Este arreio é do menino Deixe com ele por favor Na sombra Na sombra de um manjiqueiro Uma cruzinha fincou E na cruz fez um letreiro Aqui jaz um domador Que apesar da pouca idade E nenhum peão Coelho igualou Já derrubamos o mato Terminou a derrubada Agora preste atenção Meus amigos e camarada Não posso levar vocês Na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo E sair de madrugada A minha nova empreitada Não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso Guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo Bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas E um coach cavalinho Eu nada tenho a perder Pra minha vida Eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus Que me livre do inimigo A empreitada é perigosa Sei que vou correr perigo É por isso que não quero Nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça E um ninho de serpente Ela quer casar comigo A família não consente Já me mandaram recado Não armado até os dentes Vai chover balas no mundo Se não estou pra frente a frente Adeus, adeus Preto, velho Zé Maria e Serafim Adeus, adeus Paraíba Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã Pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho A menina tem que vir Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode o barulho é certo Não me namore Não me namore Tão descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É muito esquisito E essas mocinhas Mostrando os cambitos Com as canelas lisas Que nem parmito As moças de hoje Eu não facilito Eu com a minha mulher Fizemos combinação Eu vou no pagode Ela não vai não No sábado passado Fui, ela ficou No sábado que vem Ela fica, eu vou Ando moda dos amigos Pro meu gasto Eu também faço Na viola eu tenho Desembaraço É coisa que eu acho feio O violeiro querer bater Mas não fazem moda Mandam fazer O batido do pagode Ninguém faz o que eu faço Nós tá por cima Eles tão por baixo Tem os violeiros em São Paulo Vive fazendo rotina Eles tão por baixo Nós tá por cima É muita navalha na minha carne É muita espada pra me furar Muitas lambadas na minhas costas É muita gente pra me furar É muita pedra no meu caminho É muito isquinho pra eu pisar É muita paixão e muito desprezo Não há coração que possa aguentar É muito calo na minha mão É muita enxada pra eu puxar É muita fera me atacando É muita cobra pra mim ficar É muito bicho de paletó É muito bicho de paletó Estão de tocaia pra me pegar A maldade é grande A maldade é grande Deus é maior Abre caminho pra eu passar É muito bicho de paletó É muita serra pra eu subir É muita água pra me afogar Muito martelo pra mim bater Muito serrote pra me encerrar É muita luta pra eu sozinho É muita conta pra eu pagar É muito zap em cima de um as Mas a terra treme Quando eu trocar É muita salmoura pra eu beber É muita fogueira pra me queimar É muita arma me apontando É uma grande guerra pra me matar É muita corda no meu pescoço É muita gente pra me enforcar Por aí tem gente que quer meu tombo Mas Deus é grande e não vai deixar Onde é que nós estamos? Ó meu Deus, quem dó da gente? Mundo velho já deu flor Caruchou toda semente Virou um rolo de cobra Serpente Engole serpente Quem vive lesando a pátria Dando pulo que contente O pobre trabalhador É um escravo na corrente Estão matando e roubando É conflito permanente Um bandido entrou no banco Armado até os dentes Chorou no colo da mãe A criancinha inocente Mas ele achou que a criança Perturbava o ambiente Assassinou a mãe e filha Foi um quadro comovente Tem família num bagaço Fingindo viver contente Alegria é só por fora Mas por dentro é diferente É filha desmiolada Que casou com um delinquente É um gerro pé de cana Que não gosta do batente Onde tem ovelha negra Desmorona um lar decente O mundo vira um vulcão E cada vez fica mais quente Não há nada que esfria Quero ver quem me desmente Um grande estoque de bomba Crescendo diariamente Quando estourar todas as bombas Ninguém fica pra semente Mundo velho não tem jeito Vira cinza brevemente O mundo já está encardido E não adianta detergente A sujeira desafia A peçosa e água quente Num lugar morre de sede E no outro morre de gente O mestre lá nas alturas Meu senhor, o impotente Seu poder é infinito Proteger a nossa gente Sobre as margem de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseiro E o frango caipira E o frango caipira Era o prato do dia Proprietário homem de respeito Ali trabalhava com sua família Rosinheira Rosinheira era sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Se me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando e eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso Uma mãe tá de pé Pode crer não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja a qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar esta franga na mesa Se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo Ouvi trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira de um ximite inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário lhe disse cortês Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda que pede o freguês Se quer ver Se quer ver Se quer ver Na guerra dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclo não dormia mais O italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver este mineiro voltar Voltar de a pé pra Minas Gerais Voltar de a pé pro mineiro Seria feio pros seus parentes Apelou pro advogado Fale pro juiz pra ter dó da gente Diga que nós somos pobres Que meus filhinhos vivem doente Um barmo de terra Mas para o italiano é indiferente Se o juiz me ajuda a ganhar Lhe dou uma leitoa de presente Retrucou a devogado O senhor não sabe o que está falando Não caia nessa besteira Senão nós vamos entrar pro cano Este juiz é uma fera Caboclo sério e de tutano Paulista da velha guarda Família de quatrocentos anos Manda a leitoa pra ele É dar a vitória pro italiano Porém chegou o grande dia Que o tribunal deu o veredito Mineiro ganhou a demanda O advogado achou esquisito Mineiro disse ao doutor Eu fiz conforme lhe havia dito Respondeu o advogado Que o juiz vendeu E eu não acredito Jogo meu diploma fora Se nesse angu não tiver mosquito Nem fato falou mineiro Nem mesmo eu tô acreditando Ver meus filhinhos de a pé Meu coração vivia sangrando Peguei uma leitoa gorda Foi Deus no céu Me deu esse plano De uma cidade vizinha Para o juiz eu fui despachando Só não mandei no meu nome Mandei no nome do italiano Música Música Fazer moda é meu vício Viola é minha cachaça No batido do pagode Meus dedos não embaraça Quando eu passo a mão na viola Faço levantar fumaça O pagode no momento Tá sendo o dono da taça Porque o povo está gostando Eu também tô caprichando De vez em quando sortando Um pagode bom na praça Música A sina de um cantador É somente Deus quem traça Pra ser um bom violeiro Não pode fazer ruaça Precisa deixar o nome No lugar aonde passa Só cantando moda boa Pra agradar a grande massa Da sorte nós não reclama Eu zelo por nossa fama Aonde o povo me chama Tem pagode bom na praça Música Quem quiser cantar pagode Mostre sangue mostre raça Se não for pra ser bem feito É só vocês que não faça O batido do pagode Eu ensino até de graça Quem canta pagode certo Pode crer que não fracassa Meu pagode é brasileiro Dá nome pra violeiro Quem quiser ganhar dinheiro Põe pagode bom na praça Música É preciso ter amor É preciso ter amor Na profissão que abraça Tem um capricho comigo Levo ele por pirraça Moda robada e eu não gravo Nós não pega e nem não laça Vou lutar com meus colegas Luta limpa sem trapaça Minha viola nunca falha Ganhei flores e medalha E o troféu chapéu E o troféu chapéu de palha Com pagode bom na praça Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Fui criado com Titio Inês Titio era cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, couro de mateiro Não escapava um arreis no mangueiro Deixava correr trinta dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truques Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxas e buja guanês Tinha três mocinhas na janela Juviliana Clarice Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que há por eu passei Respondi todas três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais bela é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de ver Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Vou ver Juviliana Claricine Tive lendo no romance De um casal de namorado De Rosinha e Catimbau Dois jovens apaixonados Rosinha, família rica, Catimbau Eram coitado Capataz Capataz E uma fazenda Mas trabalhador Da ocasião Catimbau Catimbau Pediu um beijo Rosinha Disse que não Ai Ela bem tava querendo Mas não deu demonstração De tanto que ele insistiu Ela deu uma decisão Vamos deixar pra outro dia Ai Ai Para as festas De São João Ah Passar esses cinco meses Chegou o esperado dia Rosinha tava mais linda Como uma flor parecia A festa tava animada Todos com grande alegria Quando o pai de Rosa Veio perguntando Quem queria Mostra a ciência No laço Pra lá salvo E ventania E os vaqueiro amedrontado Ai Todos eles Se escondia Chamar então Catimbau Mas ele não atendeu Rosinha disse Se meu bem Vá fazer o pedido meu Catimbau é corajoso Mas nessa hora tremeu Ai Depois de um sorriso amargo Pra Rosinha respondeu Eu vou laçar esse touro Pra te mostrar quem sou eu Mas depois eu quero beijo Ai que você me prometeu Eu Catimbau mais que depressa No seu bragado amontou Chegou a espora no macho E a laçada ele aprontou A laçada foi certeira Que o povo se admirou Ai Catimbau foi infeliz O bragado se atrapalhou O laço fez uma volta No seu pescoço enrolou Com o pialo que o boi deu Sua cabeça decepou Trouxer a cabeça dele Rosinha nela pegou Chorando desesperada Desse jeito ela falou Catimbau promete um beijo Receba agora eu te dou Ai Na boca do seu amado Tristemente ela beijou Este é fim de uma história Dando provas que se amou Rosinha e Catimbau Ai que a morte separou Eu tinha um companheiro por nome De ferreirinha Nós lhe dava com boiada Desde nós dois rapazinho Vamos buscar um boi brabo No campo do espraiadinho Era vinte e oito quilômetros Da cidade de Pardinho Nós chegamos no tal campo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão Muito cismado Já era de tardezinha Eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha E nem o tarboi arribado Naquilo avistei um potro Que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha No marrestinga deitado Tinha caído do potro E andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha O meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo Com tamanha rapidez Chamava ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto Pela sua palidez Pra deixar meu companheiro É coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto Alguma onça comia Estava ali Estava ali só eu e ele Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos Só um é que resolvia Pra levar meu companheiro Vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito E numa árvore suspendi Cheguei Cheguei meu cavalo embaixo E na garupa desci E com o cabo do cabreste Eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas Tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho Seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite Quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja E fui chamar o delegado A morte deste rapaz Mais do que eu Ninguém sentiu Deixei dele estar com gado Minha inclinação sumiu Quando eu lembro Esta passagem franqueza Me dá arrepio Parece que a friagem Das costas ainda não saiu Comprei um burrão ligeiro Lá pras bandas de Jaú Mandei fazer uma rei Da sola do couro cru Pra nós viajar cantando No Brasil de norte a sul Comprei uma viola boa Porque nós não lhes entoa Quando cantam fururu Enfrentei a vida dura Pra poder alcançar a glória Hoje eu entro nos bandanos Sempre saio com a vitória Também sou compositor Faço moda na memória Dentro de uma cantoria Eu quero morrer um dia Mas deixo o nome na história A sina de um cantador É somente Deus quem dá Não adianta força ao peito Quem não nasceu pra cantar Eu canto sem fazer força Minha voz é natural Sou filho de Arasatuba Quero ver quem me derruba Nos torneio que eu entrar Não gosto dos invejosos A inveja matou Caim Sou um caboclo de verdade Foi do interior que eu vim Gosto de ajudar os colegas Do começo até o fim Falo de peito largado Sei que Deus vai dar dobrado O que desejam pra mim Circo, rodeio e piranga Sua fama vai avante Faixa preta é o proprietário Tem um boi que lhe garante O seu nome é sete ouro Seus pulos valem diamante São Paulo, Goiás e Minas Fez proeza importante Parece que o tarboi tem sabão Em cima do couro Faixa preta fala grosso O bichão vale um tesouro Derrubou seiscentos peão Não contando com os caloros Deixo da vida de circo Se quebrarem os sete ouro Certo dia um feiticeiro Fez um trabalho pesado Levou um peão no rodeio Sem contos foi apostado Sete ouro não pulou Deixou o povo admirado Faixa preta descobriu Que o boi foi enfeitiçar Faixa preta na revanche Contratou um macumbeiro Dobrou a aposta com o peão Pra duzentos mil cruzeiro E foi no primeiro pulo O peão beijou o picadeiro Nesse dia o feitiço Virou contra o feiticeiro Foixa preta se orgulha das façanhas Que o boi fez Quem tenta montar no bicho Nunca mais fica freguês Pro espião da minha terra Pro espião da minha terra Lanço um desafio cortei Pra quebrar meu sete ouro Precisa nascer outra vez Boiadeiro de palavra Que nasceu lá no sertão Não pensava em casamento Por gostar da profissão Mas ele caiu no laço De uma rosa em botão Morena cor de canela Cabelo de carvão Desses cabelos compridos Quase esbarrava no chão E pra encurtar a história Era filha do patrão Boiadeiro deu um pulo De pobre foi a nobreza Além da moça ser rica Dona de grande beleza Ele disse assim pra ela Com classe e delicadeza Esses cabelos compridos São minha maior riqueza Se um dia você cortar Nós separar na certeza Além de te abandonar Vai haver muita surpresa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra Nessa hora confirmou No salão que a esposa foi Com ela ele voltou Mandou sentar na cadeira E desse jeito falou Passe a navalha no resto Do cabelo que sobrou O barbeiro não queria O barbeiro não queria A lei do trinta mandou O dedo no gatilho Pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão Querendo pular na caça Quem mexeu Quem mexeu neste cabelo Vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza Na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso Caprichou mais na pirraça Fez a morena careca Fez a morena careca Dar uma volta na praça E lá na casa do sogro Ele falou sem receio Vim devolver sua filha Pois não achei outro meio A minha maior riqueza Eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha Que à toa fica vermelho Sou igual um puro sangue Que não deita com arreio Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a apionada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia os tormentos Do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo este boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem Tudo estava sossegado Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que esta crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade Levantei um dia cedo Sentei na cama chorando Meu velho tempo de peão Nervoso eu fiquei lembrando Senti uma dor no peito Igual brasa me queimando Ouvi uma voz lá fora Parece que me chamando Eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando Eu saí lá pro terreiro Lembrei nas glórias passadas Me vi montado num potro Correndo nas invernadas Também vi o lenço acenando De alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu Pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho E hoje não sou mais nada Pobre de quem Pobre de quem nesta vida Na velhice não pensou Ao me ver velho e doente Um filho me amparou Recebo tanta indireta Da nora que não gostou E meu netinho inocente E chorando já me falou A mamãe já deu estril Diz que aqui não é asilo Mas eu gosto do Senhor Neste meu rosto cansado Queimado pelo mormaço Duas lágrimas correram O espelho do meu fracasso É o prêmio de quem na vida Não quis acertar o passo Abre os olhos muito tarde Quando eu já era um bagaço Vejam só a situação Ai De quem foi o rei dos peão Hoje não pode Com laço A Deus eu fiz uma prece Pedindo pros companheiros Que perdoem todas as faltas Deste peão velho estradeiro Quando eu deixar este mundo Meu pedido derradeiro Desejo ser enterrado Na sombra de um anjo queijo Para ouvir de quando em quando As boiada ali passando E os gritos dos boiadeiros E os gritos dos boiadeiros A campanha corria roto No alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão Trazendo na testa O pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friagem Levantou uma armofadinha Levantou uma armofadinha E falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo Que não se enxerga Num lugar deste Vem pôr os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada De qualquer E principalmente Nessa ocasião Que está presente O rei do café Foi uma sarva de parma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pés de café Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência Em nosso mercado E no estrangeiro Portanto vejam Que este ambiente Não é pra quarque É tipo o ramper Com um modo bem corte E responde o peão Pra rapaziada Essa riqueza Não me assusta Topo e aposta Qualquer parada Cada pé desse café Eu amarro um boi Da minha invernada E pra encerrar o assunto Eu garanto Que ainda me sobra Uma boiada Foi um silêncio Profundo O peão Deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga Com o meu cruzeiro Disse ao garçom Pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça De arrugado É só Chegar lá em Andradina E perguntar Pelo rei do gato Perguntar Pelo rei do gato Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu cedo e toda hora Jumpei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não porta Se eu perder Pouco me importa Corri atrás de uma onça Preparando pra virar Do estado de São Paulo Travessou pro Paraná A caça que eu adiro Eu juro que não escapa A cartucheira falhou Peguei a onça no tapa A cartucheira que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Peguei o meu dinheiro E emprestei pro camarada O sujeitinho subiu Nem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado É um grande perigo A gente perde o dinheiro E também perde o amigo Amigo que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa A fazenda do meu sogro Faz de vista Com a mim Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Razei com sua fazenda E trouxe a moça de presente Casamento que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Poço duro de Roê É o Brasil da atualidade É doído a gente vê A cruel desigualdade O pobre fica mais pobre O rico enriquece mais Tubarões e adiotas Aumentam seus capitais Nos tais colarinhos Brancos da cadeia Vive ausente Os malandros de casaca Estão agindo livremente O povo segue sem rumo Numa canoa furada Tem tudo Tem tudo Quem não trabalha Quem trabalha Não tem nada 10% come a carne 90% arroia o osso Meia dúzia come a fruta O resto engole o caroço A inflação A inflação é uma espada Que fere e causa favor Salário sobe de escada E os preços de elevador As crianças tenham pena São as que padecem mais Vão perdendo a esperança De ter o conforto dos pais Os poderes competentes Nada fazem para o povo Nós estamos num aperto Igual o pinto novo Não adianta desaterço Nem pedir Nossa Senhora A santa já não dá conta Do povo que sofre e chora Inscreva-se no canal